Começo por avisar. Não assumo qualquer responsabilidade pela exatidão dos fatos. Não ponho a mão no fogo, só um louco faria. Sobretudo porque, verdade, cada um possui a sua razão também. E no caso em apreço, não enxergo perspectiva de meio termo, de acordo entre as partes. Agradecerei a quem me elucidar quando juntos chegarmos ao fim a moral da história. Se moral houver do que duvido.